Tudo bem aqui, malta do asso, vamos lá para mais um vídeo. Bem, estava aqui nas minhas cenas, aqui a atualizar as minhas páginas e essas coisas todas, quando de repente tocou a campainha e chegou aqui uma caixinha de autopartes logística com material para o XSI. Portanto, hoje vai ser um vídeo do XSI. Eu já tenho o carro daqui comigo, vocês agora devem estar a perguntar. Então, Iuro, então filmaste aí buscar? É pá não, já era de noite. Os homens acabaram aqui o bastante tarde, só faltava quinos pintilhices do último vídeo, então não filmei e foi só buscar o carro. Mas já temos ali problemas. Ora, acabou de chegar aqui um jogo de cabos de ignição e jogo de velas de ignição que está aqui. Mandámos vir tudo de autopartes logísticos, NGK de velas e também NGK de cabos. Eu depois vou-vos deixar na descrição a referência deste material e os preços, etc. Para se vocês quiserem colocar igual nos vossos XSI's, saberem como lá chegar e irem direto ao produto. Agora vamos lá fora, mas antes de irmos lá fora, olhem o que está aqui. E digam-me uma coisa, vocês queriam um vídeo que eu deu a mostrar as minhas miniaturas de várias escalas que tenho. E esta escala, esta, esta, esta. Se quiserem, deixem na descrição que eu faço um vídeo só a mostrar as miniaturas que eu tenho e as escalas que eu tenho. Então, vindo aqui fora, aqui está o XSI. Aqui está o ondozinho. Agora vocês também podem se perguntar. Então, senhor, eu onda cá fora? Pois é, estive, portanto está aqui a cadeirinha da minha filha. Eu estive a dar uma voltinha com ele. Estive a preparar aqui as coisas que eu tenho que lhe fazer a revisão. Se vocês se lembram, fiz o unboxing disto. É pá, se calhar há um ano ainda não montei nada. Nem os discos, nem as bastilhas, nem o filtro, nem o óleo, nem as velas. Nada, não montei nada. Então, já deixei o carro aqui fora do bunker. Está preparado para qualquer coisa. Pá, é só pegar e arrancar e fazer a revisão a isto. Porque, sinceramente, já lhe faço falta. E agora vocês não querem ir embora sem ouvir um coldzing start, não. Eu vou-vos dar esse miminho, eu vou-vos dar esse miminho. Tirar a mudança. Tá. Eu não gosto de pôr o carro a trabalhar sem o pé nem a embreagem. Mas pronto, vamos abrir uma exceção. E bruto! E bruto! E o familiar? É terrível! Já está a acertar o relantinho ou ainda não? Não! Vamos lá desligar, senão isto... Vamos lá desligar, senão isto fica aqui a fazer uma barrilheira dos diabos. Porque o escape está aberto. Mas voltando aqui ao XS5. Já fui buscar lá ao rosa. O carro está todo pronto. Aqui dentro ainda falta arranjar este banco e arranjar este. Deu agora ter andado umas voltas que está cada vez pior. Mas já está falado com o homem dos topos. E vou arranjar. De resto, o carrinho está muito fixe. Só falta isso. O que vocês perderam lá no rosa foi a montagem aqui dos discos, pastilhas e pequenas finalizações que foram feitas. Eu vou vos mostrar a mecânica. A mecânica também já está toda ao pormenor. Vou vos mostrar aqui a mecânica. Foi tudo perfeitinho, tudo à maneira. E está assim. E está assim com este aspecto. Já é hábito rosa nos entregar o carro, os carros assim. Pá, está simplesmente fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Agora, temos aqui um pequeno problema. O carro, volta e meia, falha. Trabalha a três. Então, a gente não sabe se é bobino. Não sabe se é os cabos. Não sabe se é as velas. Foi três coisas que a gente não mudou. Como tal, eu comecei pelos cabos e pelas velas. Digamos, é o mais barato. E depois é que vou a bobino. Eu agora vou dar um saltinho ali ao agorrosa, de fininho. Só para eu montar aqui os cabos de velas. E as velas, a ver se o carrinho fica fixe. Porque, volta e meia, quando eu ponho o carro a trabalhar, ele fica a três. Não é sempre... Por exemplo, agora vou pôr o carro a trabalhar. Ele está aqui. Frio da noite. De estar aqui à noite. Vou pôr o carro a trabalhar. E, tchau, a ver se eu... Estão a vir? Olha, por acaso, agora está. Olha só. Prontos. E já está bom. Já ficou bom. Às vezes, ele fica assim durante mais tempo. Às vezes, fica logo bom. Às... Muitas... Ó, já está outra vez. Já está outra vez. Já está bom. Já está bom de novo. Ou seja, há de ser aqui ou um cabo ou bobine ou velas. Há de ser aqui alguma coisa bastante simples. Que, de vez em quando, põe o carro a trabalhar a três lindros. Se eu andar com ele, cinco minutos, ele fica assim que bom. Já não falha mais. Mas, volta e meia, tem aqui esta pancada. Vá. Fiquem por aí. Vamos lá ao amigo Rosa. Só montar isto. Para ver se ele fica ficholas. Bé. Ora bem. Já estamos aqui com o amigo Rosa da HR Garage. Com um XSI Manco. Hã? E isso é para gastar menos. É tipo TDI. É tipo TDI. Olha, curiosamente. Para cá, agora, foi sempre bom. Ou seja, ele ora está bom, ora não está. Ora está, ora não está. Esperamos que não seja bobino. Tu não me diste os euros como uma bobina. Com uma bobina, olha. Tens de comprar uma. E depois, é que as bobinas para estes carros, eu não sei se vocês conseguem arranjar a melhor preço, mas é sem paus. A bobina para este carro está a sem paus. Não sei se é da inflação, se é dos chineses, mas sei que a bobina está a sem paus. Vamos começar por tentar trocar aqui as velas e os cabos. E quer dizer, ele agora vai ficar bom. Se ele veio bom, agora não vai dar para ter percepção. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda, exatamente. Vai dar um barrotezinho. E depois, no caminho para lá, quando arrefecer amanhã é que eu vou ver se... Porque ele quando está quente está sempre bom, portanto. Normalmente a quente está bom. Yeah. Vamos ver. Então é sempre para andar a quente. Na altura, quando se fez a revisão ao motor, não substituímos nem as velas, nem os cabos. Nem as velas, nem cabos, nem bobinos, nada. Qualquer das formas. Pá. Agora mudas. Alguma coisa tens de comprar uma bobina. Que remédio, não é? Então pronto, vamos lá. Mudar isso. A ver se ele toca bem. Deixa arrefecer. Se ele está quente, deixa arrefecer. Eu para acaso, vou um calorzinho só a ver se chegava aqui a trabalhar bem. Sim, só aquele toquezinho. Quando eu e-se muito silêncio, ele está a cagar. Está a falar tio, cabrão. Nada, nada, nada. Estavas a fazer cocó? Não, fui levar as mochas. É lá, para ficar bonito no vídeo. Eu vou para esta parte. Não, não, não ponho. Eu vou para esta parte. Depois não podem ver, minha mãe não sabe que eu fumo. Ah, tua mãe não vê YouTube. Porque para cá não vê. Vê? Mas não, ela é a minha subscritora. Não, não é. Estás com a ralar no like. Então, cabozinhos. Vou soltar fora. Então não precisavas de mim aqui? Já que estás aí, olha. Ah, ele gosta, ele gosta. Ele é mau feitio, mas no fundo, no fundo. Ele gosta. Este cabinho é bom. Este eu gosto, este PSAzinho. Mas há uma vez eu trouxe-vos um carro mau. São todos boas, caraças. Fez silêncio agora. Posso dizer, perante a câmera, que foi o pior carro que cá trouxeste. Fiz silêncio agora. Um silêncio surdecedor agora que eu não sei porquê. O que é que se passou aqui? O que é que vocês sabem que eu não sei? Não merece o nome. Eu gosto de todos os carros. Ora, velazinhas assim fora. Estas estavam aí. Estão lá. Estão aí. Estão aí. São iguais àquelas ou são... Estava pesado. Está a queimar bem. Está a queimar bem. Não são iguais a estas. Pois não. Não, não, não. Vamos comer. Estas são do barote, cara. Caraças. Estas agora são mais melhores. São mais melhor boas. Está quentinho e tudo. Estás a puxar. Um cheiro. É o que dá, não é? É o que dá. É o que dá. Também não anda muito. Olha para isso. Tudo a queimar bem. Mais ou menos. Mais ou menos. Também elas se calhar já eram velhinhas também. Olha aqui. Está a estar lá da aqui. Está. 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 Está a estar lá. Após está. Olha o Tony. Estão a dizer uns olhezinhos mesmo de vince, meu. É de vinhinho. É por causa da luz. Tens uns olhezinhos mesmo de vince. Então pronto. Olha. Já temos aqui uma... Um defeito. Ui. Está quentinho. Ui. Está quentinho. Agora pega e trabalha a dois. Deixa eu olhar o seu roupa nojo. Vila. Está a 4. Está a 4. Está a 4 e forte. Está a 4 e forte. Está a 4 e forte. Bem malta do aço. Aqui vamos nós. Pelos vistos. Pelos vistos está a tocar bem. O gajo está a tocar bem. Uma das coisas que eu notava era, por exemplo, assim, quinta. Ele está acessivamente às 2.000 e eu o esmagava a fundo. E ele fazia. Agora não. Agora parece que está a tocar fixe. Vamos ver se temos sorte. E era apenas os cabos e as velas. E eu não tenho que torrar a guita numa bobina. Se for, olha. Se for, tem que se comprar. Mas. Ele está a responder bem. Está. Agora é só aguardar. Ele fica a frio. Repousado da noite. E amanhã pulo a trabalhar a frio e ver se está tudo ok. Rezar para estar ok. Olha, se não estiver ok. Incha com uma bobina. Vai malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Eu vim só aqui experimentar o carro. Para depois dar ali o feedback ao rosa. Vou agora só lhe dizer que o carrinho está ok. Fiquem bem. Um grande abraço. E já sabem. Um grande gás. Bora, XSI. Ah, grande XSI. Bem. Na descrição vai estar o link das minhas redes sociais. Vai estar o link da HR Garage. E vai estar também a referência dos cabos de velas. E das velas que foram aplicadas agora no XSI. E já digo-vos já. O carro até parece mais forte. Mas pronto. A gente logo vai medir. Logo vai ver as coisinhas. Vá. Grande abraço. Grande gás. Ehehe. Ah, cara. Não há nada, não há nada. Se inscreva no canal.